Minda Cabajara O Miguel provavelmente não viria Se não estivesse namorando com a Gina Ela o que? Namorando com... Desde quando? Ela está com o Miguel desde o final do ano passado Não gosto de... Que surpresa Você acha que o Potter vai escapar de novo? Ele deveria estar em minhasca O que você acha? O pobrezinho do Potter deve estar chateado Ah! Costelinha com molho Tem que botar pra fora Bate devagar e com firmeza Ou cairá com certeza Educação, etiqueta e graça Dolem mais que qualquer enfeite Por favor, busque a capa, Harry A Ombroge pode testar as garrafas a qualquer momento Vou buscar no dormitório dos meninos Ei! Você aí embaixo! Arvores carnívoras pelo mundo Um nevilha adora herbologia Um nevilha adora herbologia Por que você ainda não buscou a capa da invisibilidade? Não dá pra passar pela Ombroge sem ela Vou buscar no dormitório dos meninos Um nevilha adora de novo 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 Obrigado.